Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, meu, arrebenta o botão de gostei se você quer que a série continue, beleza? Porque ela só vai continuar se você deixar o like no vídeo agora, beleza? E, meu, se você gostou dessa transformação do Boruto, meu, meu, foi muito, mano, ficou muito legal, ficou muito parecida com a do anime mesmo Então, meu, se você curtiu e, mano, acha que ela tá muito mais poderosa, deixa o seu like no vídeo agora, beleza? Eu quero ver quem realmente curtiu, porque deu um trabalho fazer essa skin, galerinha, deu um trabalho que eu vou falar com vocês, viu? Meu Deus, então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu e, meu, a cada um like, galerinha, a cada um like A cada um like é um real pra uma casa nova pro Boruto, porque vocês sabem o que aconteceu aqui, né? Vocês sabem o que aconteceu aqui, né? Então, a cada um like é um dinheirinho a mais pra mim comprar uma casa Ajuda nós, por favor, galerinha, ajuda nós, ajuda nós, por favor, por favor Hashtag ajuda o Boruto Até caindo na lava eu tô, tá isso aí, fica com o vídeo, fica com o vídeo, vai Eu sei que você tá aqui em algum lugar, Kawaki Eu sinto o seu dia Eu não vou desistir de se procurar Ai, ai, você mesmo, Boruto Você Você quer vir atrás de mim? Parece que sua raiva, eu explodiu hoje Fica quieto, você destruiu todos os meus sonhos Você destruiu a minha casa Você destruiu tudo, Kawaki Agora eu vou destruir Você sabe por que que eu fiz isso? Por quê? Pra ver sua cara chorando, que é muito bonita De ser chorando E vai chorar mais ainda quando eu pegar seus filhos e usar de escravos pro meu futuro Fica quieto, você nunca vai pegar meus filhos pra você Nunca mesmo O Itachi também será meu Vai ser o meu escravinho O que que eu faço? Ele vai limpar todos os banheiros ou ele vai limpar os pés de todos os ototsukis? O que você acha? Fica quieto, os meus filhos nunca vão se submeter a um lixo como você Kawaki E aquele saruto lá, o que que eu posso fazer com ele? Ah, eu acho que eu vou Acho que eu vou dar pros meus cachorros Opa Fica quieto, Kawaki Você não sabe nada Sobre o que é que é uma família Você não sabe nada a respeito disso Para de falar da minha família Tanto que eu me libertei da minha família, sabia? Moruto Você se libertou porque você quis cortar esses laços Você não sabe o quão importante é esse laço na vida de alguém Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? O que? Eu matei eles também Como você pode, cara? Como você pode não ter tanto coração Não ter um coração Como você pode? Você é frio Agora eu não tenho mais família para você me ameaçar agora Mas é só você ver Quem é mais feliz entre nós dois Porque eu tenho uma família E você não Você não tem ninguém com você Ninguém que daria a vida por você Ninguém Tem certeza que você é o mais feliz, Moruto? Quem é a pessoa que sempre está rindo da sua cara De tristeza Que você sempre perde as coisas Você sempre é o cara que perde tudo Seu casamento será uma ruína Eu vou fazer questão de fazer a sarada nunca mais gostar de você Você não vai conseguir fazer isso O meu amor E o amor dela é muito maior do que isso, Kawaki Você nunca mais vai colocar a mão em ninguém que eu amo Sua vida inteira será jogada fora Hoje Seu desgraçado Isso parece muito a visão que eu tive Bem quando eu era uma criança De você acabando com meu pai Mas eu não vou deixar aquilo acontecer Eu não vou deixar o mundo Shinobi inteiro Ir por água abaixo Por um lixo como você Eu não vou deixar nada disso acontecer Cala, louca! Nada Droga, o que é isso? Nada Eu não vou deixar nada Acontecer com o mundo Shinobi, Kawaki E quando eu estiver vivo Nada vai acontecer com o mundo Shinobi Para, para com esse poder Você gosta do meu poder, Kawaki? Parece que você está evoluindo mesmo O que é isso? Esse é o poder de Tsuramura É o poder que eu vou usar Para proteger o mundo Shinobi inteiro E você não vai ter o que fazer, Kawaki Cala a boca Que eu vou usar todos os seus cílios E toda a sua mamilha Quando você menos esperar Eu vou te deixar vivo Para você ver todas as coisas Só apenas com o seu rosto aparecendo Eu vou te alimentar todo dia Te obrigar a comer Mas você vai ver os sofrimentos De todos eles Todos os dias Todas as manhã Até o infinito Cala a boca! Cala a boca! Todo mundo que você gosta Você vai ver se perdendo Cala a boca! Eu já falei Para você ficar imortal Só para você ver tudo Eu não vou se esquecer E você ficando sozinho Você ficando sozinho De todo o universo Já falei Para você ficar quieto E já falei Para você Para De falar Da minha família Já falei Para você parar Já falei Para você parar De Falar Da minha família Você não devia ter mexido Comigo Você não devia ter mexido Com quem eu gosto Você não devia ter mexido Com nada disso Eu estou muito Irritado Cadê você? Você desgraçado Eu vou acabar com tudo Que você gosta agora Eu vou acabar com você De uma vez por toda Dá suas caras logo Kawaki O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Bruto Você está gostando? Esse Eu não consigo Droga Eu não consigo me mover Direito Como você faz isso? Você não vê nada De diferente em mim? Eu estou vendo Você parece que perdeu o poder Mas Você acha que eu perdi o poder? Sério isso Kawaki? Você acha que eu perdi o poder? Destrói meu clone Cadê você? Aonde ele foi? Aonde você foi? Você acha que eu perdi o poder? Olha bem para mim Kawaki A minha marca agora Eu controlo ela 100% Você nunca é venho tão poderoso quanto agora Parece que agora Será que você mesmo está poderoso? Será mesmo? Você está me subestimando muito Kawaki Eu acho que você perdeu todas as forças E está louco agora Você acha que eu perdi força? Sim Só porque eu não estou lá na minha forma Azul Kawaki Não quer dizer que eu perdi forças Muito pelo contrário Ao contrário O meu poder está totalmente concentrado Como assim Não estou entendendo Você despertou um poder Kawaki Que estava adormecido dentro de mim E agora você vai sofrer Com esse poder Eu estou sentindo um fogo Vai Kawaki Tenta acertar um golpe em mim Muito lento cara Muito lento Muito lento Você não dominou a sua marca por completo ainda né Kawaki Porque você tem um coração com maldade Você não tem um coração puro Você pode tentar Eu não consigo Eu não consigo Se você quiser Você não vai sofrer um arranhão em mim Você não vai fazer um arranhão em mim Com essa sua força O que está acontecendo? Kawaki Chegou a hora De você pagar pelos seus erros Você fez muita maldade No mundo shinobi E o mundo shinobi Não pode ficar com você No mundo dele Desculpa Kawaki Eu não sei pelas coisas que você passou Não sei nada que você passou na sua vida Porém eu não posso deixar você arruinar o meu mundo Não posso deixar mesmo Eu vou te dar uma chance Kawaki Uma chance pra você mudar Completamente a sua vida E se tornar um shinobi decente Você vai embora E se você voltar na minha vila Tentando destruir ela Aí sim Eu vou acabar com tudo Que você mais gosta Kawaki Então vá embora Eu não posso mexer E pensão forte é essa Vai embora Eu não posso mexer aqui perto Vai embora Kawaki E pense no que eu te falei Que eu vou te dar Alguns dias pra você pensar E se você não faz Se você tentar invadir a minha vila novamente Eu vou acabar com você Não me dá um soco por favor Não me dá um soco não Vai embora eu já falei Não, não, não Eu não queria ter esse coração bom Eu ia conseguir acabar com ele de uma vez por todas Mas eu não consigo Eu sou igual meu pai Eu não consigo acabar com os milões Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Meu pai não conseguiu matar o bem Não conseguiu matar ninguém Meu pai nunca conseguiu Eu não queria Eu queria conseguir derrotar eles Mas eu não consigo Que raiva de mim mesmo Tá Eu preciso voltar pra vila Eu preciso conversar com o tio Sasuke sobre isso Esse poder novo Meu Deus Ai Cheguei na vila Ai meu Deus Como que eu vou mostrar pro tio Sasuke E pro Saruto E pra Sassarada Isso Ai tá Tudo bem Deixa eu ir Vai Deixa eu ir que é a melhor coisa que eu faço agora Tá Ai a casa antiga do meu pai Que saudade dessa casa Foi aqui que tudo começou né Ai meu Deus do céu Tá E agora Onde que eu vou morar Porque a minha casa tá totalmente destruída Ai meu Deus do céu 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 Agora já arrumei tudo E agora tá bom Todos os quadros estão posicionados Tio Sasuke Boruto Cadê você? Oi Não olha pra mim É Não olha pra mim Boruto Tio Sasuke O que aconteceu? Eu acabei de ter uma luta Eu acho que uma das principais lutas com o Kawaki A gente acabou de se enfrentar Mas eu não consegui derrotar ele Mas essa De novo E você perdeu o poder? Ah não Eu não perdi o poder do Sasuke Como assim? Eu não perdi o poder Sério? Eu tô muito mais forte com isso Isso era um poder concentrado em mim Um poder adormecido em mim Só que eu não tô tudo azul sabe É só minha marca mesmo agora Eu tô vendo uma energia gigantesca dentro de você Parece um calor Sim tio Sasuke Eu fiquei muito irritado com o Kawaki Isso meio que despertou essa forma minha sabe Digamos que essa daqui é a minha forma final Não existe aberturas em você Eu acho que você consegue defender Até isso aqui O que foi isso? Você conseguiu defender isso? Sim Um ataque surpresa É você não é mais o mesmo Boruto É mas eu tenho que treinar mais isso daqui Mas O que você tá fazendo dentro da casa dos meus pais? Ah eu tava redecorando algumas coisas Estava Porque já que não tem outra casa Tô morando um pouquinho aqui por enquanto também Ah Morando Aqui É lá no teu antigo quarto Ah No meu antigo quarto não Tio Sasuke Sim Só não vai prestar atenção nos quadros Tá por favor Por que os quadros estão todos Por que só tem quadro seu? Ah Nada não Por que só tem quadro seu? Ah Não Não Por que eu só Por que tem um quadro com todos os sharinganos aqui? Boruto É que o seu pai é grande amigo meu E deixa eu ver o que eu colocar O meu antigo quarto Lembra? Tá doendo meu coração De ver Lembra da sua caminha? Você não ouse dormir Na minha cama Mas eu dormi hoje já Antes de você estar aqui Ah eu vou embora Tá Onde que eu vou dormir? Ó lembra dessa janela aqui? Lembro Que você quebrava um monte Eu acho que existe uma cópia Não Uma vez tu fez uma cópia dessa casa Não fez? Eu fiz lá Com a gente Um abrigo Lembra? É Existe uma cópia Eu vou achar um hotel aqui na cidade Porque já que eu não tenho mais casa Eu preciso dormir Então Vem cá Então É isso que eu queria te falar Antes de Depois de te mostrar essa casa aqui de novo Então Já que A gente perdeu uma casa Vem cá Vem comigo aqui Aonde? Aqui comigo Vem aqui na frente da casa Aqui Ó O que que tem? Ó Vem cá E Tá Tá Não entendi Essa aqui? Essa aqui É A sua nova casa A Essa casa? É Mas 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 eu não comprei ela Lógico que comprou Você Usou Meu cartão Pra comprar Essa casa Lógico Tio Sasuke Droga Mas é uma casa Muito boa Fica na frente da vila Já Isso é bom Ela é grande Também Deixa eu ver se eu acerto Esse buraco aqui Meu Deus Ela tem três andares Relaxa Só foi um milhão Um milhão de emes Pode pegar aqui Ó Pode pegar aqui ó O cartãozinho Já ó Tá bem Tá bem queimado De tanto passar Em maquininha Eu aproveitei e comprei Uma roupa nova De oficial Também Ah Ela vai falar que você Comprou os móveis Também Que tão pra chegar Tão pra chegar Eu escolhi bastante Assim ó Tem uns que são vermelhos Outros que são pretos Outros são brancos Ai Eu tô passando mal É que são UTIHA Sabe É móveis UTIHA O Saruto que falou Pode escolher coisa de UTIHA Ai Eu fiz certamente Pra vir as roupas Certinha lá Da Katsuki nova Também do Saruto Tá Veio umas pra você também Ai Tá bom Que o Sasuke Ai meu Deus do céu Eu tô feliz Que você é a minha nova forma Você comprou a casa nova Então Quando chegar os novos A gente já pode mudar pra cá Né Tá bom Sim Vou falar com o Saruto Tá Vou lá Cadê ele Cadê ele Tchau Boruto Que o Sasuke Tá Eu preciso dormir Em algum lugar hoje Né Acho que eu vou dormir Na casa dos meus pais Mesmo Mas essa minha nova forma É uma coisa muito louca Olha isso Muito especial Eu gostei muito dela Isso daqui vai ajudar Muito a gente A derrotar o Kawaki Eu tenho certeza